Hum, famosos que são adotados e talvez você não saiba. Bloco social, começando. Vamos começar pelo MC Biladim. O que muita gente não sabe é que o BBB24 foi adotado quando tinha 18 anos de idade por uma pastora. O famoso revelou dentro da casa do BBB que foi expulso de casa aos 10 anos de idade. E hoje faz muito sucesso na música, é um grande orgulho pra família, você duvida? Já o estilista brasileiro Clodovil Hernandes foi adotado ainda bebê por um casal de imigrantes espanhóis. E tem muita polêmica nessa história. Domingos Hernandes e Isabel Sanches levaram o bebê pra casa, mas muita gente dizia que o Clodovil na verdade era filho do Domingo. Antes de falecer em 2007, ele revelou que esse fato nunca foi um problema pra ele, nem pra seus pais. O cantor e compositor John Lennon foi adotado aos 5 anos de idade por uma tia adotiva, Mary Elizabeth, conhecido como Mimi. Ela ganhou a guarda do garoto após denunciar as negligências da mãe de Lennon ao serviço social. O pai dele, Alfred, tentou levá-lo pra Nova Zelândia, mas não conseguiu e ele se tornou um Beatle e um dos grandes músicos da história. O cantor Emílio Santiago nos deixou em 2013, mas desde os 6 anos de idade, quando foi adotado, ele sempre soube pelos pais adotivos que ele era um filho adotado e que deveria sempre ter laços com seus pais biológicos que só o colocaram em adoção porque eles não podiam criar. Emílio sempre foi grato às duas mães. Jéssica Cores é a Olivia, na novela Fuzuê. A história de Jéssica também é digna de novela. Ela morou num orfanato no Flamengo, zona sul do Rio, já que a mãe biológica não tinha condições financeiras para criá-la. Aos 5 anos, foi adotada pela advogada Regina Cores, que lhe deu um sobrenome. Ela estudou e chegou à TV, se tornando uma grande atriz. Já o ator Jonathan Azevedo foi adotado ainda recém-nascido, mas só ficou sabendo disso quando completou 18 anos de idade e falou Tive uma mãe que olhou para mim e um pai que só queria me dar o maior amor do mundo. Fui um privilegiado. Dali pra frente, comecei a fortalecer ainda mais o amor que sentia por ele. Continua um grande sucesso. Já o influenciador Carlinhos Maia revelou várias vezes que foi adotado por Maria quando tinha apenas dois dias de vida. Em 2018, ele contou que chegou a processar a sua mãe biológica após ela reaparecer pedindo dinheiro. Ela apareceu com o tio depois de muitos anos, mas só queria, óbvio, dinheiro e eu resolvi processar. A filha do dono do baú, Silvia Abravanel, apresentadora, foi abandonada ainda na maternidade por sua mãe biológica logo após nascer. Com três dias de vida, ela foi adotada por ninguém menos que Silvio Santos e Maria Aparecida, a Cidinha, primeira mulher do apresentador que faleceu cinco anos após a adoção da famosa. Pouca gente sabe, mas Milton Nascimento foi adotado após sua mãe biológica Maria do Carmo Nascimento, uma empregada doméstica, morrer de tuberculose. O menino acabou sendo criado pelos patrões da avó. Lília, mãe adotiva do artista, era professora de música. Outro fato interessante é que o cantor, de 81 anos, também adotou um filho, Augusto, hoje com quase 15 anos de idade. Já a infância de Marilyn Monroe foi marcada por abandonos. Ela era órfã do pai e a mãe sofria com doença mental. Vivia no orfanato até os três anos de idade e passou por várias famílias até ser abrigada por Grace, amiga da sua mãe. Em 1942, quando Marilyn estava prestes a completar 16 anos, se casou com James, um rapaz da vizinhança e faleceu nos anos 60. Pai de 32 filhos, MC Catra foi adotado quando era criança. Ele deixou de morar no Morro do Morel e foi viver no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, com sua mãe Grace e Edgard Pinot. Catra seguiu o exemplo dos pais e também adotou vários filhos. O funkeiro nos deixou vítima do câncer em 2018. Já o querido Gerr Coleman ficou conhecido no mundo inteiro após protagonizar o seriado Arnold. Ele foi um dos atores menins mais bem pagos dos anos 70 e 80 em Hollywood. Gary nunca conheceu os pais biológicos e foi adotado na infância por Jay Coleman, um operador de empilhadeira, e Edmonia C, uma enfermeira. Ele faleceu aos 42 anos de idade no início dos anos 2000. Com certeza você já curtiu muitos filmes com James Fox. O astro de Hollywood nasceu em 1967, seus pais se separaram pouco tempo depois e sua mãe não se sentiu capaz de criá-lo com um sustento próprio. O artista foi então adotado sete meses depois pela avó materna, mesmo assim não perdeu contato com uma mãe. Que bom! Já uma história super interessante aconteceu com o Joana Fon. Se ela não tivesse sido adotada, talvez a gente não tivesse conhecido essa grande atriz. A veterana foi adotada por um casal de tios ainda na infância. Com isso, acabou se mudando para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira, estudando e atuando na TV brasileira. Em Ducidez, Tieta e várias outras histórias. Uma grande atriz brasileira. Um filho adotivo pode ir muito longe. Bill Clinton nasceu de uma mãe viúva e acabou sendo criado pelos avós. Por isso, o político americano é um dos políticos mais influentes da história dos Estados Unidos. O que muita gente não sabe é que lá no país do tio Sam, eles já tiveram dois presidentes adotados. O Bill Clinton e o Gerald Ford. Pois é, e aqui no Brasil? Já os pais biológicos de Steve Jobs, o criador da Apple, Janna e Alfred, não eram casados quando ele foi concebido. Então, para não desagradar a família, Jane deu o bebê para o casal Paul e Clara Jobs. Aos 27 anos de idade, Steve Jobs conheceu sua irmã biológica, Mona Simpson, de quem se tornou um grande amigo. Mas ele não teve a vontade de conhecer os pais. Já o líder do anti-apartheid e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, tinha apenas 9 anos de idade quando seu pai morreu com a doença pulmonar. Mandela foi logo adotado pelo sucessor do seu pai na tribo Tembo, na África do Sul. Tempos depois, foi preso, lutou contra o apartheid e se tornou um símbolo do mundial contra o racismo. Já o jogador Ganso, que atualmente joga no Fluminense, também foi adotado. Isso porque o pai biológico não assumiu a paternidade e a mãe, uma empregada doméstica, não teve condições de cuidar dele. Sendo assim, Ganso foi adotado por Júlio Tavares e Maria Creuza, em Belém, no Pará. E se tornou um craque não só do Fluminense e do futebol brasileiro, como é reconhecido no mundo inteiro. Já o icônico cantor, um dos maiores guitarristas da história, o britânico Eric Clapton, nasceu em Ripley, na Inglaterra. E foi criado pelos avós, já que o pai não teria assumido a paternidade e sua mãe biológica não teria condições financeiras de criá-lo. Bloco Social, tchau tchau!